A folha do castanheiro, oh ai, a lari-la-lela, tem biquinhos com arrenda, oh ai. A folha do castanheiro, oh ai, a lari-la-lela, tem biquinhos com arrenda, oh ai. Quem tem um amor bonito, oh ai, não pode ter melhor prenda. Quem tem um amor bonito, oh ai, não pode ter melhor prenda. Oh Rosa da Alexandria, oh ai, a lari-la-lela, onde deixaste o cheiro, oh ai. Oh Rosa da Alexandria, oh ai, a lari-la-lela, onde deixaste o cheiro, oh ai. Deixei-o na tua cama, oh ai, na renda do travesseiro. Deixei-o na tua cama, oh ai, na renda do travesseiro. O sol prometeu à lua, oh ai, a lari-la-lela, um lenço de várias cores, oh ai. Quando o sol prometeu à lua, oh ai, a lari-la-lela, um lenço de várias cores, oh ai. Quando o sol promete prendas, oh ai, que fará quem tem amores. Quando o sol promete prendas, oh ai, que fará quem tem amores. Quando o sol promete prendas, oh ai, que fará quem tem amores. Obrigado.